Dois cachorros testaram positivo para a presença do novo coronavírus no organismo. Esses são os primeiros casos confirmados no país e ocorreram no Paraná. Mas atenção, porque apesar de contaminados, os animais não desenvolvem a doença da Covid-19 como nos humanos. A Tati Simon tem os detalhes. Foi detectado o novo coronavírus em dois cães aqui no Brasil. Isso é algo inédito. O primeiro cão era um cão da raça bulldog francês e o segundo era um cão sem raça definido. Nos dois casos, os seus tutores também tinham desenvolvido a doença Covid-19 e isso gerou alerta e virou notícia. Sobre esse assunto, eu converso agora com a médica veterinária Gabriela Cordeiro, que vai esclarecer. Afinal de contas, cães podem sim pegar o novo coronavírus? Sim, infelizmente eles podem ser infectados pelo novo coronavírus, porém não manifestam a doença. Então eles não têm o Covid-19. Eles vão ter o vírus no corpo, que é o SARS-CoV-2, mas não a doença, não manifesta sintomas. Ao contrário do humano? Ao contrário do humano, que manifesta muitos sintomas, o animal não adoece de frente do humano. Gabi, e ele pode transmitir para um outro pet? Aparentemente não, e também não pode passar para nós, nós que passamos para eles. Então não há necessidade de manter o bicho em isolamento, assim como é feito com o humano? Não há necessidade, não há relatos de que o animal passa para outro animal ou de que o animal passa para nós. O que pode acontecer é nós passarmos para o animal, mas ele não vai adoecer, não vai manifestar sintomas, então não precisa manter em isolamento. No início da pandemia, foi muito falado sobre aquela vacina do coronavírus que os cães já recebem ainda filhotes, mas não é o mesmo vírus agora da Covid-19. Explica para a gente um pouco sobre essa relação da vacina. Isso, não é o mesmo. Então existem várias cepas, vários gêneros do vírus, então existem vários tipos de coronavírus. Então esse que está afetando nós, que dá essa síndrome respiratória aguda, é o SARS-CoV-2. O vírus do cãozinho, que dá a diarreia, é o C-CoV, e o do gato, que dá a peritonite felina, é o F-CoV. Então não é o mesmo vírus, não é a mesma cepa. Então nada de comprar a vacina de cachorro para tentar se vacinar, que não é o mesmo vírus. E também não é a vacina que vai proteger do novo coronavírus, porque trata-se do SARS-CoV-2. É isso então. Isso, infelizmente nossa vacina ainda não está 100% pronta, mas algumas já foram autorizadas. Porém não é a mesma vacina, não tem nada a ver, são cepas de vírus diferentes. Certo, com relação à higiene dos pets, né? Eu preciso eu me manter higienizado o tempo todo que eu for lidar com o meu cão? Eu preciso higienizar o cão toda vez que eu volto de um passeio para evitar o coronavírus e outros tipos de vírus também? Exatamente, eu preciso sim manter a higiene, mas aliás, desde antes da pandemia, né? Toda vez que o animal for passear, quando voltar, tem que ser higienizado. Porque não se sabe ainda quanto tempo o vírus fica no animalzinho, no corpinho. Há relatos que na verdade precisa ser muito imediato do animal estar com o vírus no pelinho, alguém espirrar em cima dele e outra pessoa vira e abraçar o cachorrinho e respirar, né? Inspirar em cima dele. A higiene precisa sim, mas é mais em almofadinhas, né? Os coxinhos e talvez um pouco no focinho, mas nada de passar álcool 70 no pele e na pele, porque vai irritar. Água e sabão na potinha, lenços próprios para pets, também tem alguns sprays, né? Para borrifar, mas nunca jogue álcool 70, tanto líquido quanto em gel na pele do animal, porque pode irritar. Mas tem que manter a higiene, sim, tanto nossa quanto a deles. Tá certo então, Gabriela, obrigada pelos seus esclarecimentos. Fica então a orientação da especialista, né? Vai sair com o bichinho, vai fazer o passeio todos os dias, ao voltar em casa, higieniza as patinhas, higieniza a região do focinho e tá tudo certo. Obrigada. Obrigada.